E fala galera, vocês encontram mais um vídeo no canal, Manoel Game, bem, hoje eu vim trazer pra vocês um novo vídeo Só que nesse vídeo eu não estou no sobrevivência, então deixe nos comentários que eu vou trazer mais vídeos de Minecraft, agora só vai ter mais vídeos de Minecraft se vocês querem no sobrevivência ou no criativo Galera, quem deixar muito like nesse vídeo, muito, mas muito, mas muito, eu vou trazer um jogo de sobrevivência com a minha irmã, por causa que a gente já tem ideias pra fazer um outro vídeo Olha, eu vou contar pra vocês, olha que top, nossa, tá bom, ó, é tipo, a gente vai fazer tipo, casas em cima de árvores, várias, tipo uma cidade em cima de árvores A gente vai botar uma coisa pra cada um andar, tipo, em cima da árvore, vai ter aldeão, essas coisas E também a gente vai botar, a gente vai no mapa de terror e no outros mapas de cidades Vai ser muito top, mas tem que deixar muito like, a meta desse vídeo é 100 likes, que é fácil pra vocês, né, vocês vão conseguir fazer, bater esta meta de likes Bem, hoje eu vim trazer pra vocês uma coisa, hoje eu vou, a maioria das coisas, eu vou, eu vou explodir muita coisa hoje nesse vídeo Esse vídeo é usando muita TNT, como vocês podem já ver no título Ah, a gente vai usar, eu vou usar muito TNT TNT, também tem que pegar, calma aí galera, deixa eu montar Bem galera, voltamos, então vamos começar a fazer isso Tá bom, então vamos jogar a gente perfeitamente Acho que vocês já viram esse truque em algum lugar, mas eu vou fazer, pra quem não viu, vem Hoje eu vou fazer TNT, eu vou fazer O que é que eu sou? O que é que é? O que é que é? O que é que é? É, eu não sou. É, eu não sou. Preciso pegar uma coisa aqui, galera Meu dedo, cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê Opa não, opa não Opa não Vai, vai, aqui Onde você já passei já Achei Isso daqui Tem, 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 tem Ah galera, deixa nos comentários Se você quer que eu trago mais vídeos de Minecraft Porque eu tenho que deixar É Eu souber Se vocês querem Eu vou trazer Galera, eu só vou esperar uma coisa aqui que tá ficando de noite Eu só vou mostrando aqui, tá O vídeo vai ser curto mais Não precisa ficar triste porque eu trago mais Pra não ficar mais, é Tá bom Ah, só eu vou Tô 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 eu queria uma casa Uma casa Uma casa muito linda Em cima da árvore Galera, eu vou mostrar pra vocês Mas não deu, galera Galera, se prepare Aqui não pode ser, não Aqui 3, 2, 1 Tchá, tchá, pula Olha que bug Olha que bug Olha que bug, galera Não, ah, eu não entendi Por que não explodiu Puta Não explode na água A gente vai fazer de novo Ah, funcionou Mas quero porque exploda Deixa eu pegar agora Ah Vamos pegar isso daqui, galera Vamos aí Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Porra, 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 porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, esqueci Agora botar a TNT Agora deu certo Ah Eu vou construir com esse Tipo de bloco De bloco mesmo, galera Porra, 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 porra Agora eu tenho que ficar feliz Porque deu irado Meio iradinho Não, deu certo Deu, mas quero que exploda Então eu vou fazer mais uma vez Enderman Enderman Alguém Deu um barulhinho Nossa Fala, Enderman Nossa Aê, moleque Agora quebra aqui Não Não Pode passar por aqui O Creeper Chato O bichinho é chato, né Tanto que não tive Ideias, né É O que é? 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 O que é isso? O que é isso? Ah, o que é isso? Antes de acabar o vídeo, galera, eu vou fazer uma última coisa. Ok. Vou fazer minha letra. Ok. 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 Obrigada. Aí. Só pra terminar, galera, um chave de ouro, pra você funcionar. No... Não, esse tipo de... Galera, um dia eu tava com... Eu... Tava... Eu... Eu não fiz vídeo mais de estricar dos villas, tipo, eu construí uma casa de boba e explodito hormônio, deu um estrago. Se você quer ver isso, inscreva-se no canal e ative o sininho na descrição. Ah, e deixa o like. Vamos dizer, seis joinhas. É bom pra vocês, porque vocês são foda. E deixa nos comentários se vocês querem mais vídeos e deixa... Se deixar muito like, eu trago mais vídeos com minha irmã, como eu falei no começo do vídeo. Valeu, galera. É nóis, fui. Deus te abençoe. Beijo.